O teu ciúme é demais Tua franqueza me faz mal Você diz que vai embora E que não aguenta mais O teu ciúme é demais Tua franqueza me faz mal Você diz que vai embora E que não aguenta mais Você se foi Muito chorei Na estação Triste fiquei Você se foi Muito chorei Na estação Triste fiquei Sigo a trilha com a solidão Na partida o trem Levou meu bem E machucou meu coração Ficarei sempre a esperar No mesmo trem que se foi Um dia ele voltará O teu ciúme é demais Tua franqueza me faz mal Tua franqueza me faz mal Você diz que vai embora E que não aguenta mais O teu ciúme é demais Tua franqueza me faz mal Você diz que vai embora E que não aguenta mais Você se foi Muito chorei Muito chorei Na estação Triste fiquei Você se foi Muito chorei Na estação Triste fiquei Sigo a trilha Sigo a trilha com a solidão Na partida o trem Levou meu bem E machucou meu coração Ficarei sempre a esperar No mesmo trem que se foi Um dia ele voltará Sigo a trilha com a solidão Na partida o trem Levou meu bem E machucou meu coração Ficarei sempre a esperar No mesmo trem que ele foi E um dia ele voltará